A fazenda Santa Lenice contribuiu para o crescimento da região de Monte Verde, distrito de Juiz de Fora. A usina localizada na propriedade gerou por muitos anos energia elétrica para a fazenda e para o arraial de Monte Verde. Aqui na propriedade são quatro nascentes. Aqui a gente vê esse cano que vem da casa e vai para uma fossa, não é isso? É uma fossa de evapotranspiração. Essa água que vem aqui a gente chama de água negra, né? Que é água de banheiro e tal. E é uma metodologia, assim dizer, a gente fez isso acompanhado pela Emater. E tá vendo ali onde estão aquelas bananeiras, ó? Ela tem sete metros e o cano cai lá dentro, tem uma porção de pneu, entulho e terra por cima. E a gente pode plantar. E a evapotranspiração, porque a água negra cai ali dentro e vira adubo, enfim. Aquelas duas bananeiras já são dessa fossa. E pode consumir a banana. É, pode consumir. Oi, Gisele, e é um privilégio, assim, hoje você conseguir morar no campo, mas tão próximo da cidade, né? Não, isso é muito bom, porque eu trabalho ainda. Eu vou todos os dias e volto, mas eu volto com prazer. Esse pedaço de estrada aqui não é nada pra mim mais. É muito bom acordar aqui de manhã, né? É, olhar pra janela, né? Quando a lua tá cheia também, você pode apagar todas as luzes, porque aqui tá tudo claro, é muito bom. E essa ligação, aqui é um lugar seguro, é tranquilo ficar aqui? É, é seguro, é seguro. Tem uns problemas, eu acho que como acontece aí em Juiz de Fora hoje, às vezes, mas é tranquilo. A gente vive bem aqui, sem problemas. Gisele, obrigada por ter aberto a fazenda, né? A casa pra gente. E olha, o Cafá com TV de hoje vai ficando por aqui. A gente conheceu a fazenda Santa Helenice em Monte Verde. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho